Tudo bem? Eu tô super, super animada pra fazer esse vídeo pra vocês hoje. Por quê? Porque esse vídeo aqui é uma novidade no canal e faz parte de um projeto chamado Projeto Pling. O que é o Projeto Pling? É o Projeto Livre Inspiração, onde uma vez por mês eu vou vir aqui junto com outras amigas youtubers fazer um vídeo inspirador pra vocês, seja pra casa de vocês, pra vida de vocês, vão ser vários temas diferentes e eu tô super animada com isso. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a bolsa mais fácil do mundo e as outras participantes também tiveram esse mesmo desafio de fazer uma bolsa muito, muito fácil pra trazer aqui pra vocês. O link de cada canal participante tá aqui no box e eu vou rodar uma vinhetinha agora pra vocês conhecerem a carinha de cada uma delas e logo na sequência vem o passo a passo da bolsa que eu fiz. Vem comigo! Nós vamos precisar de uma tesoura e de uma camiseta velha. O primeiro passo é retirar as mangas da camiseta. Vocês vão ver que vocês vão fazer essa bolsa aí em 5 minutos. A gente vai retirar também a gola da camiseta, só que um pouquinho mais largo. Desse jeitinho aí. Retira também a barra da camiseta. Agora a gente vai fazer um corte reto nas duas alças pra cortar uma espécie de quadrado. Vocês vão ver! Hoje a gente retirou a barra, a gente vai fazer um monte de cotinho, como se fossem umas franjinhas. Eu fiz a olho mesmo, por toda a parte de baixo aí da camiseta. Agora o truque é pegar a franjinha de cima com a franjinha de baixo e dar nozinhos duplos pra gente fechar a nossa bolsa. A parte de baixo da bolsa, como se fosse a costura. A parte de baixo do ponto está a出a. A parte de baixo da camiseta, como se fossem um marcante. A parte de baixo! A parte de baixo da camiseta é um relacionamento. Um des Nordeste um estouroligato pra gente fazer um hospital. A parte�pa, como se fossem um empreso, como se fossem uma estrutura. Um desv dons for la camiseta. Agora, a gente vai cortar essas duas alças pra tirar essa parte da costura, essa parte feia. E a gente vai amarrar também com nozinho duplo as partes da frente e as partes de trás. E a nossa bolsa de camiseta tá pronta. Espera aí a foto que eu vou te mostrar já, já. Agora que vocês viram aqui a bolsa que eu fiz, vai lá no canal delas, confere também e conta aqui pra mim o que vocês acharam. Muito, muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!